Eu quero pedir desculpa a todos os compositores e corrigir o meu erro, né? Os compositores é muito importante no que nós fazemos, né? Então, pra vocês, compositores, um abraço e me desculpa pela minha falha, tá bom? Vamos lá, até o Giro, vamos lá, estrela! E o Deus, onde estás agora? A mulher que amou, será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que na minha espelha eu estou morrendo, Morrendo de saudade dela, no mundo de lágrimas, Meu Deus, mas de que o rei me encontre com ela, Travendo a minha triste notícia, se você passou e me desculpa, E se eu sei que vou não estar abraçado por ela, Meu jovem, o vento escondido, não volta a noite, Meu Deus, que amor que força, E se eu sei que vou não estar abraçado por ela, E se eu sei que o rei me encontre com ela, E se eu sei que o rei me encontre com ela, Ela é a luz que me comida, Minha Estrela Minha Estrela Minha Estrela Minha Estrela Minha Estrela Minha Estrela